Expiação, horizontal, a cruz e a igreja, né? Que relação maravilhosa de Jesus com a sua igreja. Meu nome é Ismael Silva, eu sou mestre em teologia e nós vamos estudar a lição de número 5 do livro de Efésios. Capítulo 2, verso 13 ao 14, diz assim, Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só. Imagine você adorando a Deus no primeiro século, no tempo de Cristo, você como gentil, você não nasceu como um israelita, e agora você se dirige ao templo para prestar adoração a Deus e ali tem uma placa dizendo que daqui você não pode passar, porque daqui somente os israelitas. Jesus veio destruir justamente essa divisão entre judeus e gentios. E nós vamos, eu separei aqui dez pontos para a gente entender dessa lição. E o primeiro ponto é justamente a transformação dos gentios. Quando Cristo morre na cruz, ele faz uma reconciliação do céu com a terra, na questão vertical e horizontal com a gente e o nosso próximo. Ele derruba essa barreira de divisão entre os judeus e os gentios, e agora não existe eles e nós, é sim apenas um povo. No terceiro ponto aqui que a gente pode ver da lição, está relacionado justamente que antes de Cristo nós estávamos mortos para as nossas obras, nascemos em pecado e estamos condenados para o pecado, mas agora em Cristo nós estamos vivos novamente. Essa esperança do renascimento, assim como ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com eles e nos tornamos de gentios para judeus. Somos agora também parte da herança e da promessa e aliança que Deus fez com Abraão. Então, isso mesmo, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador se tornam filhos e filhas de Abraão e herdeiros das mesmas promessas na Bíblia. Então, o que Cristo fez, ele foi justamente esse grande ministério de reconciliação entre os céus e a terra, onde esse evangelho é pregado a todo mundo e independentemente de um judeu ou gentil, as pessoas podem aceitar a Cristo e fazer parte da mesma família. Então, o que a cruz faz por nós? Nós podemos considerar pelo menos três pontos aqui na lição para a gente rejesumir. Nós antes estávamos longe, vivíamos longe, agora fomos trazidos para perto de Deus. Foi removida a hostilidade, o pecado, a inimizade contra Deus que fazia essa divisão entre nós e o nosso próximo e também diante de Deus. E, por fim, justamente esse ministério da reconciliação nos trará todos nós juntos mais uma vez. Enquanto estamos nessa terra, de uma forma mais simbólica, mas no céu, de fato, viremos todos nós adorar a Deus no mesmo dia. E Paulo, nessa carta, ele faz uma alusão aos dez mandamentos. Ele começa aqui pelo quinto, né? É honrar pai e mãe e ele vai fazendo alusão ao sétimo, ao oitavo, ao nono, ao décimo, como justamente dizendo que a lei é o caráter de Deus, é o seu reflexo na nossa vida e na sociedade. E ela não foi abolida, pelo contrário, ela foi confirmada por Cristo. E uma vez que agora nós amamos a Deus, nós não vamos ter ídolos, nós vamos profanar o seu nome e, por outro lado, nós vamos amar o nosso próximo. Por isso, Cristo é a nossa grande esperança. É ele que nos traz a paz, é ele que nos traz uma novidade de vida para sermos novas criaturas. E, embora a salvação seja individual, quando Cristo vier, ele vai buscar o coletivo, ou seja, a sua igreja para o céu. Então, isso que nós estamos aprendendo aqui é que, embora a igreja não salve, mas aquele que nos salvou, aquele que salvou você, quer que você pertença à igreja. Vamos orar? Querida Amadeus, queremos te agradecer por essa grande obra de reconciliação entre os céus e a terra, que o Senhor possa trazer essa esperança e a novidade de vida para que a gente possa viver de acordo com a Tua vontade, em conexão com o céu e amando o nosso próximo. Tudo isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostou da lição? Então, para vocês já sabem, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa lição e vejo vocês na próxima semana.